São seis horas e trinta e um minutos e a gente vai agora ver a situação nesse momento aqui em Osasco, na grande São Paulo, porque um deslizamento de terra ameaça pelo menos vinte e duas casas próximas a um barranco que pode cair a qualquer momento. Atenção porque a Defesa Civil já interditou esses imóveis. O meu querido amigo, o comandante Hamilton, sobrevou o local nesse exato momento. Vocês vão acompanhando agora seis horas e trinta e um minutos. Comandante Hamilton, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Nós temos, quando temos assim em São Paulo, principalmente na época do verão, nós temos fortes chuvas temporais que vão caindo a todo momento. Aqui em Osasco tem um problema seríssimo em algumas regiões, porque ocorre muito essa questão de deslizamento de terra. E nas imagens que nós estamos mostrando agora, isso daí pegou os moradores dessa região de surpresa. Nós estamos vendo agora que casas próximas a esse desmoronamento de terra que nós estamos mostrando ao vivo aí com o Danilão. Nas imagens, as pessoas precisam sair das casas o mais rápido possível. Acredito que tudo isso aí já tenha sido interditado pela Defesa Civil, né, comandante Hamilton? Bom dia, meu irmão! Bom dia, Marcão! Bom dia a todos! Estamos realmente, já foi interditado, viu, Marcão? Aqui é a Rua Castanha do Pará. O Danilo mostra pra nós. Tem uns cones aqui já fechando a rua. Agora, o grande problema é que tem várias casas, esses pontos aqui, lembrando que muito, esse momento, esse momento de corredor, que é a área central, em direção ao mar. Então, qual que é o problema disso? A água, hoje vai chover bastante, já começa a ventar agora. Estamos sentindo o vento norte muito forte. E significa o quê? Significa que teremos vento forte em São Paulo, chuva forte nos próximos dois dias. E se você me permitir, eu vou pedir pro Danilo mostrar outras casas aqui do lado. O problema é esse, Marcão. Fazem casas sem planejamento. Olha aqui essa parte aqui também, olha. Se você der uma vista panorâmica aqui na região, não só aqui em Osasco, mas outros pontos de São Paulo similares a esse, você vai ver que muita casa está em área de risco. Ou seja, com essa quantidade enorme de água, olha só, acaba não resistindo, não há planejamento. Muitas casas não foram feitas, projetadas por um engenheiro, um calculista. O solo também. Olha ali na frente, Danilo. Mostra aqui, Marcão, dá uma olhada. Olha só. Então, não são... Aqui a gente percebe que são casas que não foram projetadas. O solo, eles tiram também aquela capa protetora. Você vê que já raspa tudo, arranca toda a capa protetora, a água cai e vai infiltrando. Então, isso realmente nos preocupa. Se você olhar aqui de cima, você fala, nossa, Deus é brasileiro. Porque é impressionante a quantidade de casas que estão em área de risco. Marcão. Comandante Amilton, está ao vivo conosco agora. Comandante Amilton, nós estávamos mostrando esse caso, até agora há pouco, com exclusividade, com um amigo. Mas o comandante Amilton traz informações importantíssimas aqui dentro do nosso programa. Nós temos agora, comandante Amilton, nós temos tritela, agora para todo o Brasil que está acordando. Nós temos imagens do Garavine em outra casa de situação, realmente, casas que foram atingidas por conta... Olha a altura da água nessa casa que o Garavine está agora. Nós temos imagens da noite de várias quedas de árvores e pontos de alagamentos em São Paulo, como nós temos também no canto direito do vídeo, o comandante Amilton, que está nesse local onde houve um desmoronamento. Ô, comandante, eu não sei se o senhor falou, mas se falou, eu acabei não pegando aqui. Mas durante esse desmoronamento, aquelas casas que estavam ali embaixo, elas foram atingidas ou não chegaram a ser atingidas? Sim, tem terra em cima, tem pedregulho, olha, o Danilo vai mostrar. Vou mostrar para você, olha, aqui a rua, inclusive, está isolada nesse momento. Olha, o Danilo mostrando para nós, olha, espera que eu vou chegando no ponto, você vê que tem alguns cones. Aqui, olha, tem cones aqui na rua, para que o motorista tenha cuidado, principalmente na hora da chuva, né? Agora, a casa de frente não foi atingida. Aqui, felizmente, Marcão, a casa não desceu, mas vai chover bastante, então nós não sabemos. Porém, que a água, ela entra, Marcão, ela quer sair, né? Então, aquela capa protetora, aqui, olha, o povo, às vezes, também não... Então, tem o isolamento para que o carro não passe, e mesmo assim o pessoal continua. Prova, provavelmente, o tarocone aqui do lado, olha, você vê que isolou, mas continuou passando. Ele passou lambendo ali, mas foi embora, Marcão. Eu estou tentando o contato agora, se o senhor tiver, eu mandei um WhatsApp para ele aqui. Eu vou ver se o prefeito Rogério Lins ou o Mari, entra ao vivo conosco agora, para saber qual que é o posicionamento, no caso da prefeitura, aqui de Osasco, relacionado a esse desabamento que nós estamos mostrando agora, porque a Mari acabou de me dar uma notícia aqui, importantíssima, e uma notícia muito séria, que nós temos 50 pessoas desalojadas já, nesse momento. Aí eu quero saber se essas pessoas desalojadas estão sendo, Mari, amparadas pelo poder público aqui de Osasco ou não estão sendo amparadas pelo poder público de Osasco. Acredito que o prefeito Rogério Lins deva ter apoiado já essas famílias, deva ter já dado toda a atenção especial aí para essas famílias.